Oi, oi pessoas, tudo bem? Eu sou o Finister, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e desta vez aqui eu estou com o Roblox, porque hoje lançou o jogo Choo Choo Charles, e bem o meu PC não roda. Eu queria jogar muito esse jogo e trazer pra vocês, mas ela não vai rolar. Porém, aqui no Roblox tem uma cópia do Choo Choo Charles, e ele parece ser bem legal, eu já joguei uma partida, e eu achei ele interessante. É uma batalha contra boss, não é nem um pouco o que Choo Choo Charles é, mas ainda assim, estamos aí, né? E sim, eu estou gravando esse vídeo para pegar o hype de Choo Choo Charles, mas também estou falando bastante de Choo Choo Charles, porque vai que o YouTube entende que eu estou falando bastante e recomendo o vídeo, tá ligado? É marketing. Mas enfim, eu não vou jogar em terceira pessoa esse jogo, porque esse jogo em terceira pessoa é muito difícil. Então eu vou jogar em primeira mesmo. Eu não comprei nenhuma arma especial, eu estou com arma normal, eu estou com um ticket para comprar arma também, mas eu vou comprar sniper, também não comprei nenhum vagão novo, eu comprei nenhuma de novo. Simplesmente joguei uma partida, vi como é que funciona, e agora eu estou gravando. Bem, daqui a pouco vai aparecer aí o... o trem que vai levar a gente para o monstro, eu não lembro qual é o nome do monstro aqui, vai ser o Choo Charles, né? Choo Choo Charles, vai ser o Choo Charles. Então daqui a pouco aparece aqui o vagão. Aí, chegou. Ok, aí começou o nível de perigo baixo. Bem, vamos ver se a gente consegue. Quando o nível de perigo está alto, é bem difícil. O jogo é bem escuro também, mas enfim, vamos começar aqui já pegando cura. Pegando esse cartãozinho verde aqui, que a gente usa para comprar mais armas e tal. Ó, estou dividindo o vagão, não estou com o meu próprio. Por aqui, ó. Abri, opa. Aqui, sempre bom. Vou pegar a munição também. Ó, o Charles está vindo. Eu não posso ficar muito na ponta nem nada, porque se eu cair aqui eu morro e eu tenho que esperar aquele tempo tudo de novo. Ali ele, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai, está vindo para cá. Tá, o meu tiro não pega mais. Por isso que é interessante comprar arma melhor, porque eu estou só com uma pistola. Deixa eu até comprar uma munição aqui, que se não acaba. Mas o que eu quero mesmo é uma sniper. Não pelo dano, e sim para, tipo, eu poder ficar aqui de dentro atirando. Vou comprar uma munição. Aqui, ó. Tem que tomar cuidado, não sei se tem Flandry Fire. Caralho, ele rasgou o bagulho ali. Ele está rasgando aqui agora. Vai, 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 vai. É isso mesmo, corre Acabou a munição Olha, ele abriu isso aqui tudo Pegar a munição Ele abriu isso aqui tudo também Aqui é o normal Ele tá lá atrás agora Corre mesmo Acabou a munição de novo E agora eu não tenho mais onde carregar Já foi todas as caixas daqui da frente Peças daqui também Agora eu tenho que vir aqui atrás e torcer pra que tenha Senão eu só vou ter que ficar vivo Até o tempo acabar Nossa, olha isso aqui Eu nem sei se eu consigo passar pro outro lado Uh, quase que ela cai Vamos ver Ai Mano Por que eu pulei? Eu acabei morrendo É que Nesse Roblox aqui No caso, nesse jogo aqui Quando você tá assim E você pula Você vai pra trás Eu acabei me matando Nossa Que bosta Moderado É mais difícil Já começamos aqui com Com gachinha Vamos pegar isso aqui também Uh, mais gachinha de De bilhetinho Depois dessa Já consigo comprar sniper Tem andar de cima Tem andar de cima Cadê ele? Aqui, ó Ai, ai, ai Corre, corre, corre Volta, volta, volta Hum, eu morri Fuck, eu morri Merda Essa moderada Foi um pouquinho mais difícil Só um pouquinho Ok, já começamos como Essa aqui Vamos pegar uma munição Vamos ver se Se aumenta ali Não, não aumenta Eu pensei que aumentava Então eu só posso pegar O negócio de munição Quando estiver acabando A minha munição Bem ruim Abre aí, ó Abre De onde? De onde? Dali Não dá pra ver ainda Uff Odeio Caramba, que arma bosta, porque eu comprei isso daqui Nossa, que arma ruim Arma horrível, por que eu comprei isso? Vem aqui mais pra frente, vamos ver se tem mais ticket Ele está a destruir a pata dele Uh Ele praticamente veio só em mim Estou vendo a minha missão Odeio Ai Deu merda de novo fazer isso É, se o chão quebrou, não tenta passar entre os vagão Não vai dar certo Mas enfim galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi 2-2-Charles Na verdade não foi, mas enfim, vamos fingir que é E bem, espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários se vocês querem mais desse modo de jogo Ele vai estar aí na descrição também pra vocês jogarem E vejo vocês em um próximo vídeo Falou e fui Tchau